Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar como customizar uma almofada. O nível de dificuldade é zero, qualquer pessoa consegue fazer. É super fácil e não tem segredo nenhum. Vamos ver como é que faz? Vou usar forminhas de extenso ou réguas de letra, o alfabeto todo. Vou usar a Criopem da linha Artitim da Crilex, é uma caneta para marcar tecido. E vou usar a capa de almofada de algodão, o importante é que ela esteja lavada sem goma. Então eu vou pegar a forminha de extenso ou aquelas réguas de letra mesmo, escolar, e vou contornar a letra. Aí depois eu tiro e preencho dentro, para ficar toda pintada. E vou escrever o que eu quiser. Eu estou escrevendo no refrão de um pedaço de uma música, que meu pai canta desde que eu sou pequena, é uma música muito bonita. E você pode escrever uma poesia, pode escrever uma música que você gosta, pode escrever palavras soltas. O importante é preencher toda a capa da almofada, que o resultado fica bem bacana. Essa canetinha é muito show, é muito legal ter em casa. Todo tecido de algodão que você tiver, você consegue pintar com ela. Dá para fazer vários desenhos. Olha o resultado como ficou legal. Espero que vocês tenham curtido a dica. Quem gostou, pode dar um joinha aqui no vídeo. E também pode se inscrever no canal, para acompanhar os próximos tutoriais. Um beijão e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!